Isto é um invasão, está vizinho a parceira. Muito bem-vindo! Muito obrigada! Toma, bem-vindo cá a casa! Bem-vindo cá a casa! Já batizaste! Queres a fazer a Carolina? Faz lá Carolina, faz! Dupla! Bem-vinda, bem-vinda, foi uma dupla! Dupla! Não, ela disse que iria começar. Por mim, comecei com a Carolina. É muito!